Esse aí é um monte de novatos, prepara o capacete Brinca daqui, brinca de lá Elas sempre arrasta pra cima, hoje elas vai arrastar pro lado a porra da calcinha Hoje é peru, na xota das famosinhas 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 Chupa meu pau direito, eu falei pra tu não me arranhar Eu falei pra tu não me arranhar Super, super, eu pau direito Eu falei pra tu não me arranhar Eu falei pra tu não me arranhar Esse aí é um monte de novatos, prepara o capacete Brinca daqui, brinca de lá Brinca daqui, brinca de lá Ela sempre arrasta pra cima, hoje elas vai arrastar pro lado a porra da calcinha Hoje é peru, na xota das famosinhas Hoje é peru, na xota das famosinhas Hoje é fio, na chota das famosinhas Hoje é fio, na chota das famosinhas Chupa meu pau direito, eu falei pra tu não me arranhar Eu falei pra tu não me morder Eu falei pra tu não me arranhar Eu falei pra tu não me arranhar Eu falei pra tu não me morder Chupa meu pau direito Chupa meu pau direito Eu falei pra tu não me arranhar Eu falei pra tu não me arranhar Eu falei com o que toque, meu amor Eu falei com o que toque, meu amor